Olha, gente! São cavalinhos! Tem o cavalinho branco e tem o cavalinho marrom. Eu gosto muito de cavalinhos. E eu vou tirar foto aqui, ó. Vou tirar foto com cavalinho. Olha lá! Vou tirar foto com cavalinho. Três, dois, um... Irmãozinho, me carrega no colo. Irmãzinha, é porque eu tô tirando foto com cavalinho. Eu tô tirando foto com cavalinho. Mas eu quero o colo. Tá, tá. Eu carrego no colo depois, tá? Depois. Agora eu vou tirar foto com cavalinho, tá? Tá bom. Agora eu vou tirar foto com cavalinho. Vou tirar. Ah lá! Vou tirar foto com cavalinho. Três, dois, um... Irmãozinho, brinca comigo. É porque agora eu tô tirando foto com cavalinho. Depois eu brinco com você, tá? Depois eu brinco, tá? Tá bom. Agora eu acho que eu vou conseguir tirar foto com cavalinho. Vou conseguir. Três, dois, um... Irmãzinha! Irmãzinha! A gente quer tirar foto com cavalinho também. O quê? Vocês querem tirar foto com cavalinho, é? Sim! Não! Mas eu quero tirar foto só eu e o cavalinho. Não! Não! E agora eu vou andar com o cavalo. Só eu, só eu! Não! Quero junto! Não! Eu vou contar pra minha mãe! 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 Lóquice! Que foi, mãe? Deixa suas irmãzinhas brincarem! Não, mãe! O cavalinho é meu! É meu cavalinho! Eu quero andar com ele! Lóquice! Tem que dividir com as irmãzinhas! Tá bom! Eu nem queria mesmo andar com o cavalo. Eu vou andar com um trenzinho! Olha! Tem um trenzinho! É o trenzinho Peewee! Olha lá! Eu tenho um trenzinho e eu sou o capitão, capitão Peewee! E eu vou andar aqui com o meu trenzinho. Vou andar com o trenzinho... É... Irmãzinha! Sai da frente que eu quero passar com o trenzinho! Sai! Não vai passar! Não! Por quê? Porque a gente quer andar no trenzinho também! Não, mas eu comprei o trenzinho! Vocês vão andar de cavalo! Não! Sai! Sai! Não! Não vai passar! Nem queria mesmo andar de trenzinho, tá bom? Nem queria mesmo! Eu acho que eu vou andar com o carro de corrida de patinho! Aqui! É o quarto de corrida de patinho! Vrum! 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 É o meu carro de corrida de pato! Uéu! Olha! Irmãzinhas! Olha! Olha ali! É um patinho, né? É um patinho! Tem um patinho aqui, não tem? Tem um patinho aqui, né? Não tem? Olha lá! Oi, patinho! Oi! Quá! Quá! Olha! Ele fez quá! É um patinho, gente! Olha lá! É um patinho! Será que ele é um patinho que tá perdido? Será? Patinho! Você tá perdido? Tá perdido? Tá? Quá! Quá! Ah! Ele tá perdido, viu? É um patinho perdinho! Tadinho, né? Tadinho! A gente não pode deixar o patinho perdido aqui, né? Não pode, não! E se vem alguém malvado, eu levo o patinho embora, né? O patinho! Você quer vir com a gente? Quer vir com a gente? Quer? Quer vir com a gente? Quá! 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 Ah! Ele quer vir! Ei! Agora a gente tem um pato, né? Agora a gente tem um patinho! E olha só o que tem aqui, gente! É um acampamento! Olha lá! Vamos acampar aqui com o nosso novo amiguinho patinho! Vamos, vamos! Eu vou tirar uma fotinha da gente aqui! É uma fotinha! Ah! Olha lá! Fotinha! Ah! 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 É um cachorro! Nossa! Ei! Cachorro! Oi! Gente! Vocês viram isso? Ele parece ser um cachorro que fala, né? Sim! É um cachorro que fala! Eu acho que essa cidade é uma cidade muito biruta! Porque tem cachorrinho que fala e tem patinho, né? Tem tudo! Oi, cachorro! Oi! Oi! Você quer ser nosso amiguinho? Quer? Quer ser também amiguinho? Quer? Sim! É porque a gente tem um patinho aqui! A gente tem um patinho! Gente! Vocês viram que o cachorro, quando ele viu o patinho, ele ficou com cara de bravo, viu? Patinho! Você viu que tem um cachorrinho aqui? Viu que tem um cachorrinho? Quá! Quá! Oi! Gente! Eu acho que o patinho não gosta do cachorro falante e o cachorro falante também não gosta do patinho! Olha lá! Eu acho que o cachorrinho tá brigando com o patinho! Quá! 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 Eles estão brigando! Não pode brigar, viu, cachorro falante? Não pode, tá bom? Tá bom! E patinho, não pode brigar com o cachorrinho, tá bom? Não pode! Quá! Quá! É! Não pode brigar! E, gente, eu tive uma ideia! O que você acha da gente pedir pra nossa mãe pra gente ficar com o patinho, quá, e com o cachorro falante pra sempre? Vamos pedir, vamos? Vamos! Tá! Então vamos lá, então! Vamos pedir, vamos pedir! Mãe! Ô, mãe! Ê! Mãe! Sabe o que a gente achou na rua, mãe? A gente achou esses bichinhos aqui, ó! Os bichinhos! A gente pode ficar com eles, mãe? Pode ficar? Pode? Não tem espaço na nossa casa! Não! Não! Mãe! Mas eu queria ficar com bichinho, mãe! Ô, mãe! Ô! Você tá bonita hoje, sabia? E você é a melhor mãe do mundo! Sabia que cê é? Ai, obrigada! É! Agora você deixa ficar com os bichinhos, mãe! Deixa, por favor! Deixa! Deixa eu rir! Ah, tá bom! Pode! Viu aí? Aí a gente vai aonde agora, mãe? A gente vai aonde, hein? Agora a gente vai pra casa! Pra casa? É, pra casa? A gente vai levar o nosso patinho, o Quaquá, e o nosso cachorrinho falante pra casa. Você quer ir pra casa, cachorrinho falante? Quer? Sim! Sim? Tá! Então vamos lá, vamos, vamos lá! Olha lá, chegamos na nossa casa! A casa amarela, que é amarela! Olha! É uma casa bonita, né? É! Lox! Oi, mãe, oi! Eu vou sair, e daqui uma hora eu volto! Você vai sair, é? Aí eu vou ficar sozinho aqui com as irmãs e com os bichinhos, é? É? Sim, vai ficar! Tá bom, tá bom! Tchau, tchau! Tchau! Viu, irmãzinhas? Agora nós estamos sozinhos com os bichinhos, né? Ainda bem que os bichinhos, eles são bonzinhos, né? Eles não fazem nada de mal e de errado, não, né? Não faz, não! Eu vou ficar aqui sentado vendo televisão, aqui, ó! Vendo televisão! Irmãzinhas! Vocês ouviram esse barulho? Ouviram? Eu ouvi um barulho, eu ouvi um barulho! Ué? Ah! Mas não tem nada aqui fora, não! Não tem nada aqui fora, não! Acho que eu vou continuar assistindo televisão, então! E eu ouvi outro barulho! Mas não tem nada aqui na nossa casa, que não tem nada, não! Ah lá! Não tem nada, não! Ah! Quem é você? Quem é você? Eu sou o lobisomem! Ah! Eu acho que esse era aquele patinho! Mas ele se transformou em um lobisomem! Cadê o cachorrinho? Cachorrinho! Cadê? Cadê o cachorrinho? A gente tem que procurar o cachorrinho! 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 Gente! Eu sou o cachorrinho lobisomem! Eu acho que o patinho e o cachorrinho se transformaram em lobisomem! Ah lá! E lobisomem, o que vocês vão fazer com a gente? O que vocês vão fazer? A gente vai comer vocês! O quê? Não! Eu não quero ser comido com lobisomem, não! Carre, masinhas! Carre! Eu acho que agora nós fomos pegos! Eles vão devorar a gente! Ai, 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 ai! Filhinhos! Cheguei! Mague! Vem aqui em cima! Rápido! Rápido! Mãe! Mãe! Aquele pato maluco e aquele cachorro falante maluco viraram lobisomem! E agora eles querem comer a gente! O quê? Vocês querem comer meus filhos? Abra cadabra! Vou transformar esses lobisomens em uma cabra! Olha lá! A minha mãe transformou os lobisomens em uma cabra! Êêêê! Êêêê! O que eu estou tentando fazer é dizer que eu te amo Uh, 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 uh E todas as coisas que você faz Uh, uh, uh Parece uma foda Porque quando você tocha a minha mão A luz vai o caminho What I am trying to do Is say I love you Uh, uh, uh Um, uh, uh, uh B